E aí pessoal, o Aquário de Santos vem se especializando no tratamento de pinguins e tartarugas em cativeiro. Prova disso é a terapia indolor, que cura infecções sem uso de remédios. A técnica, desenvolvida pela veterinária Cristiane La Salvia, foi reconhecida internacionalmente. 292 policiais militares chegaram em Santos para reforçar o efetivo que já atua na cidade. A tropa vai permanecer nas ruas durante toda a Operação Verão, que vai até 20 de fevereiro do ano que vem. E a Ecofábrica Criativa ganhou um prêmio internacional. A premiação de 10 mil euros será investida na ampliação do projeto. Para quem não conhece, a Ecofábrica forma marceneiros que trabalham com madeira descartada. Uma ótima quarta-feira e até a próxima!